Olá, olá! Agora vou dar o prémio do passatempo de Natal. Vamos ver. Zero. Vamos ver. Vamos aguardar a ver se atende. Vamos lá ver. Está a tocar, está a tocar, está a tocar. Vamos ver se a Cristina atende. Atende, Cristina, atende. Quero-te dar um prémio. Olha, não. Ah, mas continua a tocar. Continua a tocar. Se calhar não está. Se calhar a Cristina não está. Vou ter que telefonar mais tarde. Para lhe entregar um livro autografado por mim. Como oferta. Porque ganhou o passatempo de Natal. Desculpe, não consigo ouvir. Estou. Cristina. Olá, Cristina. Sabe quem é que está a falar? É a doutora Maria Helena. Sou, sou. Olá, conheceu logo a minha voz. Foi sim, foi. Por que desde quando vejo o programa. Ah, muito bem, muito bem. Olha, minha querida, é para lhe dar uma notícia boa. Você ganhou o prémio com a sua novela, com a sua, não é novela, aqui parece uma novela. Aquela quadra maravilhosa que escreveu, já você tem muito jeito para escrever. Qualquer dia está a escrever novelas para a televisão. Minha querida, é com muito gosto que eu lhe ofereça então um livro meu autografado, como o primeiro prémio realmente deste passatempo de Natal. Muito obrigada. Obrigada, minha querida, um beijinho muito grande, um beijinho muito grande. Muito obrigada. Deus, obrigada, Deus, Deus. Pode dar um beijo. Então, recebeu um livro autografado por mim neste passatempo. Portanto, faremos outros passatempos. Participe. Da próxima vez, será a sua.